Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, mas é bom dia, tô tomando o meu cafezinho pra ir trabalhar. Gente do céu, Dona Rúbia tava virada no giraia, é, tava sentindo um vídeo de Dona Rúbia agora de manhã, e Dona Rúbia tava virada no giraia. Por que, Rosifranco? Porque a moça que foi colocar o mega ré no cabelo dela, fez uma bufa no cabelo dela, é, detonou o cabelo dela. O meu eu cortei, ó, o meu não é mega ré, né, como vocês sabem aí, mas o meu eu fiz a progressiva, né, com os produtos da pobre Juan, e, é, deu um corte nele, mas o meu não é, já falei que o meu, ó, não é mega ré, o meu é normal mesmo, gente, quando eu fiz a resenha lá, brincando com Dona Rúbia. E, a moça que, é, ela procurou, que disse que era boa, que sabia fazer isso, fazer aquilo e tal, propaganda enganosa, né, é, falou que sabia colocar o mega ré com cápsula, sabia tirar o mega ré com cápsula, e, foi Dona Rúbia. Alô, querida, oi, me informaram que você faz, tira o mega ré, coloca o mega ré com cápsula, é, amarradinho, não, é, eu quero, é, o mega ré com cápsula, amarradinho, eu não quero, não. Então, tá bom, que horário que você lá quer? Ah, o horário que você tiver disponível, você pode vir. Ah, então, eu tô indo agora. Aí, a moça foi lá, tirou o mega ré, mas ela falou que a moça, pra ela fazer a progressiva, né, que a moça cortou as cápsulazinha, né, em vez de tirar, pra depois reaproveitar. Aí, ela, e acabou já cortando o cabelo dela, né, que tirou com a tesoura, né, cortou o cabelo dela. Ela falou, ah, tá bom, se o mega ré ficar mais ou menos curtinho, é bom que fica, tipo, um pouco diferente, né, vão aparecer aí um pouco, né, diferente. Beleza, aí foi lá, fez a progressiva, como você viu, fez a sobrancelha e tal. Aí, ela tornou a ligar. Quem fez a progressiva dela foi uma moça chamada Vânia, que aí a progressiva dela ficou muito boa. Aí, tornou a ligar pra moça. Oi, querida, bom dia, bom dia, tudo bom, tudo bom. É... Será que você pode vir aqui e colocar o meu mega ré? Posso sim, minha senhora, que horas? Pode vir no horário que você puder. Ah, estou disponível, então estou indo. Tá bom, te aguardo. Aí, a moça foi. Aí, tornou a acontecer outra cagada, outra bufa aí. O que foi agora, Rosifranco? A moça colocou o mega ré no cabelo de Dona Rúbia. E, como o cabelo de Dona Rúbia tá muito liso, a moça não sabe colocar com cápsula. E na hora, não informou pra Dona Rúbia. Aqui, nos meizinhos, ficou os mundongos, como ela falou, aparecendo os nó do mega ré no cabelo de Dona Rúbia. E, como o cabelo de Dona Rúbia tá liso, dá pra ver, né, que os mundonguinhos, assim, dos amarradinhos no cabelo de Dona Rúbia. E Dona Rúbia ficou virada no jurado. Ela falou que o cabelo dela ficou muito curto e ficou muito pouco. E, quando ela vai fazer o rabinho de cavalo, que no meu é um rabão, né, no dela, ela vai fazer um rabinho de cavalo, fica aquele rabinho mais no churuco, bem fininho. É, igual a menina, quando foi cortar meu cabelo, eu falei com ela, ó, se você cortar meu cabelo demais, eu coloco você de cabeça pra baixo aqui nesse salão. Não, deixa você, mas que tá grávida, eu te deixo aqui de cabeça pra baixo. Você corta meu cabelo, mas você corta só, é, eu queria três dedos. Ela falou, vou cortar quatro dedos pra tirar as pontinhas que estavam lisas, fininhas. Eu falei, tudo bem, se você passar de quatro dedos, você me paga. Então, gente, já chegou uma época que eu estava com o cabelo no meio das costas, você encontra um caso de salão, grandão. Aí, eu mandei o cara cortar o meu cabelo, degradê. Ó, o cabelo aqui, maior do que tava. O cara foi, deixou meu cabelo aqui. E o cara disse que era degradê. Degradê, você corta o cabelo, é, de um jeito que, é, às vezes nem dá pra perceber que você tirou no tamanho do cabelo, né? Que ele fica um corte, assim, bem bonito, e não aparece muito o que você tirou no tamanho. Aí, o cara deixou meu cabelo aqui. Olha, me deu vontade de socar o cara. Ainda bem que meu cabelo tem um bom crescimento, cresce rápido. Mas, nunca mais eu pisei nesse salão. Nunca mais. E é aqui no meu bairro. Nunca mais. Fiquei muito chateada na época. Porque, o cabelo no meio das costas, você pede pra cortar o degradê. O degradê, ele fica tipo com aquelas pontinhas aqui menor e atrás maior. Meu cabelo ficou no ombro. Fiquei retada, né? Eu imagino o quanto a dona Ruby deve estar chateada, né? Com tudo isso aí. Vamos tomar um cafézinho? Porque é horrível, gente. É horrível. Principalmente, é, quando você quer de um jeito, E a pessoa faz de outro. Igual, quando eu vou cortar meu cabelo, eu sempre falo. Eu quero desse tamanho e é desse tamanho. Entendeu? Porque quem tá pagando é você. Né? Então, você que fala o tamanho que você quer. Né? O tanto que você quer que corte. Aí, agora, A pessoa vai lá, faz uma propaganda enganosa pra dona Ruby, né? O pessoal manda foto, Que a pessoa sabe fazer isso, sabe fazer aquilo. Dona Ruby disse que ela fez em São Paulo. Ela fez com cápsula. Aí, ela falou que ela queria fazer lá em Niterói. No primeiro vídeo, ela fala que era... Ai, gente. Não, é em Cabo Frio que ela queria fazer, parece. Aí, no início do vídeo, ela errou o nome da cidade. E depois, ela falou, Não, não é nessa cidade, não. Isso é... Macaé. Depois, ela fala que é Macaé. Depois, ela fala que ela queria fazer em Niterói. Que lá, tem a pessoa que sabe fazer direitinho. Porém, com essa pandemia, né, gente? A gente não pode nem sair da cidade. Aliás, a gente não tá podendo nem sair de casa, né? A gente tem que sair de casa aí, com a prevenção, né? Usando a máscarazinha, né? Cuidando, sabendo de quem você vai se aproximar, né? Porque... Tá bem perigoso mesmo. Então, ela falou que ela queria ir nessa cidade. Acho que era em Niterói, ou Cabo Frio, parece. Uma dessas duas aí. Não em Macaé. Que ela até corrigiu lá. Mas, com essa pandemia, ela resolveu fazer na cidade dela. E informaram ela, essa pessoa. E essa pessoa aí, detonou o cabelo dela, né? E ela tá chateada aí. E a gente fica realmente chateada quando, né, a gente espera sair de um jeito e não sair daquele jeito que a gente quer. E, resumindo aqui. Eu fiz um vídeo essa semana, acho que a semana passada, né, gente? Aí, teve um inscrito do meu canal que me perguntou se eu estava com o coronavírus. Deus me livre! Que disse que não sei quem, que é o tal de Irene. Eu não sei se ele falou Iris ou Irene, mas lá tá a Irene. Eu falei, quem é a Irene? Aí, falou, disse que essa pessoa falou no vídeo dela que eu estava com o coronavírus. Não! Eu não tô com o coronavírus coisíssima nenhuma. Como todos sabem, de manhã, eu acordo alérgica, né, um pouco alérgica, porque eu já ando com o meu remédio. aqui, gente, tá um pouquinho frio, aí eu tô com esse sobretudozinho aqui de franelinha, bem quentinho. Ó, eu já ando com o meu remédio aí, ó, o antialérgico, porque muitas vezes sabem que eu sou alérgica a medicamento, eu sou alérgica a alguns tipos de produtos de selagem igual esse da Pobre Juan. E, ó, eu não passo mal, gente, com a selagem da Pobre Juan. Mas já cheguei a passar mal aí com um progressivo aí. E de manhã, ou dependendo, igual ontem à noite, aqui, ó, eu tomei esse remédio aqui. Ontem eu fui na rua, ontem, como eu falei, eu fui lá embaixo no centro, e como já tava meio frio e o vento, aí eu já amanheço com o nariz meio irritado, mas é devido à alergia que eu tenho. Então, sempre eu tô tomando o antialérgico e de manhã eu amanheço um pouquinho com o nariz irritado, mas sempre foi assim. Quem me segue há bom tempo, sabe? E quem começou a me seguir, agora, beijo pra vocês. E pra quem já me segue, beijo de laxinha pra todo mundo aí. E aí, diz que falou que eu tava com coronavírus. Gente, não. Graças a Deus, tô seguindo firme e forte aí. nada de coronavírus. E sobre a gordinha linda, voltando a repetir aí, né? Capitulando. Dizem que é verídico, né? Vi até lá no canal da Misteriosa agora de manhã também, que realmente existe os processos. Acho que não é só de três, acho que é de quatro, né? Existe os processos desses canais que ela não pode falar o nome. Praticamente chegou a notificação. Ela não foi ainda intimada pra ir no fórum, né? Aí chegou, disse que chegou uma notificação. Ela, pra não ficar por baixo, dizem que aí ela veio com essa história aí, né? Que ela foi ameaçada, que tem áudios. uai, eu posso, é... vamos supor, VNB. Eu posso pedir a VNB, né? Ou qualquer outro colega da plataforma aí, ou um amigo meu particular, né? Que não seja ninguém da plataforma, me fazer uma ligação, fulano. Fazendo um... Pra mim, passa um áudio aí me ameaçando, falando que vai fazer isso, 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 isso comigo? Digo, gente, se a pessoa quiser, ela manda um outro fazer um áudio, né? É... Falando que tá ameaçando, ou me ameaçando, né? E... E saltar aí, entendeu? Isso aí é fácil, entendeu? Isso aí é fácil, qualquer um faz. Ou senão, simular um e-mail, mandar alguém me mandar um e-mail me ameaçando, isso aí também é fácil, entendeu? Agora, existe mesmo, aí, né? A notificação dos processos pra gordinha. Aí, a gordinha arregou mesmo, arregou, fica aí xingando agora a fofoqueira, agora tu sabe xingar nós, né, colega? É. Aí, fica aí xingando a fofoqueira, falando que a gente não sabe de nada, que ela tá cagando e andando pra nós, nós também estamos cagando e andando pra você, tá bom? Tá dando, tá dando pedros pra você, aí, não gosto de palavrão, se não é palavrão, isso aí é só um pedrozinho. Então, se você tá cagando e andando pra nós, nós também estamos cagando e andando pra você, tá bom? Então, aceita que dói menos, né? Foi processado assim, chegou a notificação, né? Você não foi ainda no fórum, mas chegou a notificação pra você, tá bom? É. Mas isso aí é bom, né, pra você calar a boca um pouquinho, né? Porque você falava que ninguém te calava, que ninguém te parava, que só Deus que te parava, que se você morresse, aí você tinha que parar. Mas nenhum ser humano da parte da Terra te pararia, né? Pá! Stop! Vem! Quatro! Pá! Te parou. Aí você agora vai mudar os conteúdos, né? Quem quiser te acompanhar, te acompanha. Eu também, em breve, né, vou mudar, né, o meu foco. Eu ia mudar por agora, mas aí, como veio aí, né, os conteúdos aí da polêmica, dos processos da Gordinha Linda, eu vou continuar aqui na resenha. É, vou continuar um pouco na resenha por alguns meses, depois, eu vou mudar o meu foco aí, né? Ou talvez eu não mude, né? Mas, por enquanto, eu tô falando do canal que tá aí, dando ibope na plataforma, que é Gordinha Linda, Menina Mulher, Menina Chulé, Menina Cebola, e alguns outros que aparecer aí, dando ibope, a gente tá, né, montando, subindo em cima, chupando, igual cana, aí a gente pega o bagaço e joga fora. Porque quando a coisa tá bagaço, a gente joga fora, né? A gente chupa, 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 e depois a gente pega o bagaço aí, pega o bagaço aí, aí a gente pega o bagaço e joga no lixo, né? Mas primeiro a gente chupa, né? Chupa, 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 ou a gente joga fora. Então tá, gente, beijo galera, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, beijo de luz pra todo mundo e beijo de latinha, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, vamos interagir, tá bom? Vamos sorrir e ser feliz, porque chorar entope o nariz, eu não quero entupir meu nariz, né? Porque ainda mais que eu tomo antialérgico, né? Fui, tchau, beijo de latinha!